Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você Sheik Rodrigo hoje nós vamos falar de uma pessoa, uma personagem, uma pessoa mencionada no Alcorão aliás, essa pessoa que nós vamos falar tem uma sura do Alcorão que tem o seu nome porém, ele não é nem profeta e nem mensageiro de Deus quem é essa pessoa? ou melhor, que sura que é esta? é a sura do número 31, chamado Lukman quem é o Lukman? o que ele fez, o que ele fazia Lukman, que a paz esteja sobre ele, ele não era profeta e não era mensageiro de Deus então o que que tem? por que que o nome dele está mencionando no Alcorão? ele é chamado Lukman al-hakim, Lukman, o sábio sura do número 31, tem 34 versículos do versículo número 12 ao versículo 19, fala a história do Lukman Lukman, ele era um escravo escravo, sim, ele era escravo, ou seja, foi escravizado, não é? ele era um escravo, um negro escravizado e viveu próximo na época de Davi, não é? ele era um escravo do sul do Egito onde a região onde hoje é o Sudão porém Deus deu pra ele a sabedoria Deus deu pra ele o conhecimento Deus deu pra ele a prudência ele também cuidava de ovelhas e aprendeu também a marcenaria mas ele se destacou pela sua conduta pela seu caráter ele se destacou porque só falava aquilo que devia só falava aquilo que lhe dizia e que lhe diz respeito não se metia nos assuntos de outras pessoas então, nessa história nós aprendemos que o comportamento, o conhecimento, a sabedoria, a ética, tudo isso tem aquilo que é a pessoa nasce no sentido que não é que nasce com aquilo ao nascer a pessoa ela aprende isto logo no berço e isto fica com a pessoa pro resto da vida e tem outros saberes tem outra sabedoria que a pessoa aprende durante a vida Lucumann, mesmo sendo escravo não possuía si mesmo não tinha liberdade pra ir e vir ele observava e aprendeu certas etiquetas certos valores desde o berço não falava palavras feias não se metia na conversa dos outros muito silêncio refletia e procurava aprender o que era possível aprender na época tanto é que ele aprendeu a carpintaria e cuidava das ovelhas ficou conhecida a sua história pelas pessoas como que um escravo ele tem tanta sabedoria onde ele adquiriu essa sabedoria? escutando as outras pessoas escutando e observando nessa lição nós aprendemos que o ser humano ele aprende Deus criou o ser humano não é? e deu para o ser humano essa capacidade de aprender o ser humano ele aprende aliás ninguém consegue aprender algo sozinho nós precisamos um dos outros para aprender o corão mesmo fala isso Allah diz ensinou o ser humano que ele não sabia a princípio o ser humano nasce sabendo ou ele não sabe e só sabe depois que aprende ele não sabe ele só sabe depois que aprende Luqman era assim num ambiente desfavorável escravo aprendeu a sabedoria aprendeu escutando as pessoas então na suratana número 31 versículo 12 fala e agraciamos a Luqman a sabedoria Allah deu a sabedoria para o Luqman claro que essa sabedoria que Deus deu para ele parte é aquilo que ele conquistou foi atrás apesar dos meios sociais não serem favoráveis ao seu lado escravo como que vai aprender? qual é o tempo que ele tem para escutar com os sábios? mas o tempo que ele tinha que ele tinha ele escutava e aprendia e isto Allah deu para ele mais sabedoria os sábios da interpretação do Ocorão diz que sabedoria é essa que Deus deu para ele sabedoria do conhecimento entendimento e expressão interessante sabedoria do conhecimento ele tinha um conhecimento ou seja ele foi atraso o conhecimento não nasceu sabendo foi atraso o conhecimento do entendimento tem pessoas que sabem mas não entendem decoram memorizam dados informações mas não entendem então conhecimento entendimento compreensão daquilo que sabe e saber se expressar imagina tem pessoa que tem conhecimento entendeu mas não sabe se expressar não domina os códigos que as pessoas compartilham para se expressar da forma correta conhecimento vou repetir conhecimento compreensão e se expressar no Kumani dominava isto Deus deu para ele a sabedoria ou seja quando a pessoa corre atrás se esforça atrás do conhecimento da compreensão e sabe se expressar ele é recompensado por Deus por Deus dar um conhecimento para ele Deus abre a mente abre o seu coração e eleva a pessoa através do conhecimento ele era um escravo não possuía a si mesmo mas pela sabedoria adquirida e por aquilo que Deus deu para ele também ele mudou de patamar mudou de nível até chegar ao ponto de ser um consultor dos reis dos governantes da época porque era chamado o Lukman o sábio as pessoas perguntavam para ele as pessoas começaram a ir atrás dele correr atrás dele a procura do conhecimento sendo que no começo eu lembro ele não tinha os meios sociais que iam dar para ele uma educação era escravo não tinha nada de si mas porém com conhecimento entendimento e expressão correta Deus levou elevou ele não é ou seja a pessoa nessa vida ela quer mudar de posição ela quer sair da zona de conforto a pessoa quer sair pular de patamar quer algo a mais ela tem que aprender algo seja a profissão seja uma atividade seja o conhecimento ela tem que aprender entender compreender e se expressar passar adiante só tem um jeito da pessoa melhorar seu nível ultrapassar é sair da mesmice sair da zona de conforto sair do sair do círculo que você vive de comum normal natural não quer se destacar saia do comum do comum correto quer se destacar saia do normal quer se destacar saia daquilo que é natural pra todo mundo aprenda conheça compreenda entenda aí a pessoa chega onde chegou o Lukman na surata número 31 versículo 12 diz que agraciamos o Lukman na sabedoria e fala o que qual é a sabedoria que o Lukman ensinava seja grato a Deus seja grato a Deus e não seja ingrato porque quem é ingrato está sendo ingrato com Deus e quem está sendo grato essa gratidão volta pra ele então surata versículo 12 diz que a sabedoria que Deus deu a salão a Lukman foi a gratidão o primeiro degrau da sabedoria é gratidão por isso que dizem todo todo ingrato todo ingrato é um tirano todo ingrato é um maldoso todo maldoso é um ingrato tem que ter gratidão surata versículo 13 depois você lê no Alcorão tradução do Samira Hayek depois você versículo 13 o resumo é que Lukman depois dizia primeira coisa gratidão segundo versículo 13 o tema é não atribui parceiros a Deus não coloque semelhantes se for pedir algo peça direto pra lá se for pedir algo direto pra lá sem intermediário sem santo sem profeta sem anjo sem companheiro sem irmã nada entre você e Deus quando for pedir algo peça diretamente pra lá não cometa o shirk porque o shirk é uma grande justiça versículo 14 a senhora tem qual é o assunto que poderia usar pra ele e recomendamos a benevolência a bondade com os pais mesmo que seus pais o versículo 15 mesmo que seus pais transgredirem forçarem a adorar outro que não seja eu ela dizendo não obedeças porém convive com ele da melhor forma seja que os versículos 12 13 e 14 qual é o mandamento seja grato e não seja ingrato não associe nada a Deus na adoração peça somente pra Deus bondade e benevolência com os pais mesmo que eles não forem da sua religião mesmo que eles não respeitem continue respeitando o versículo 14 ó filho meu louco mano falando para o seu filho no versículo 16 em verdade ainda que algo com o peso de um grão de mostarda estivesse oculto em uma rocha fosse nos céus e na terra Allah descobriria ou descobriria descobriria sobre o versículo 16 então a louco mano está dizendo ó filho nada é oculto aos olhos de Deus o que você faz escondido Allah está sabendo o que você faz ou deixa de fazer quando ninguém viu Allah está sabendo esse versículo 16 é um código ético é um código moral para o muçulmano que você faz o que tem que fazer não é porque as pessoas estão olhando reparando mas é porque Deus está vendo é um compromisso com você e você mesmo você deixa de fazer aquilo que é errado não é porque fica feio as pessoas olhar também é mas porque Allah está vendo e também é um compromisso ético o que é a ética é aquilo que você faria porque é seu é para ser feito independente se alguém está vendo ou não independente se alguém vai gostar ou não então no versículo 16 da surata número 31 fala o seguinte ó filho o que você fizer seja muito ou pouco foi escondido esse é o tamanho de um grande mostarda embaixo de uma pedra numa caverna no céu ou na terra Allah vai trazer e tem um ditado que os sábios diziam se a pessoa ou a pessoa comete uma falha um pecado escondido ninguém sabe mas quando ele sai na frente das pessoas tem pessoas que notam ó tem coisa errada tem coisa errada com essa pessoa não sabemos mas tem coisa por acaso não tem pessoas que você nunca viu ela na sua vida primeira vez que você vê ela você não sente algo ruim quando vê aquela pessoa pois é o que que é isso esse versículo a pessoa faz coisas fala coisas e não dá bola chega uma hora que Deus toca pra fora Deus faz aparecer e tem pessoas que são justas corretas devotas verdadeiras sinceras puras e ninguém sabe e daí são aquelas pessoas que você a primeira vez que você vê você gosta daquela pessoa versículo 17 olha a recomendação o que o Loucmano fala ó filho observa a oração né recomenda o bem e evite o lícito com a oração fazer o que é bom e coibir não fazer não faça aquilo que é errado e em versículo 18 não contorças o rosto ou seja não vire teu rosto tua cara pras pessoas seja humilde não seja prepotente arrogante se achando não vire o rosto pras pessoas tem pessoas que vai cumprimentar o outro cumprimenta com a mão assim ó tem pessoas que vê uma pessoa vira o rosto pra não cumprimentar pra não olhar esse é o conselho de Loucmano isso tudo são códigos éticos que é ética islâmica aprendemos com Loucmano não vire o rosto pras pessoas não ande insolente na terra não ande se achando regozijante assim se achando que você é a última Coca-Cola do deserto não e modere o teu andar e a tua voz modere o teu andar e baixe tua voz não foram falas porque o mais desagradável dos sons das vozes é o o som dos asnos dos burros isso é o conselho do Loucmano que é um homem não era profeta não era mensageiro de Deus porém ele aprendeu não é certos valores né aprendeu algo era dele e depois ele foi aprendendo e Deus complementou isso com a sabedoria uma pessoa que que vivia à margem da sociedade escravizada porém isso não o impediu de ele escutar e aprender foi aprendendo aprendendo e Deus deu sabedoria então ele saiu de patamar foi para um outro nível e as pessoas e virou o que virou um conselheiro para as pessoas tanto é que uma pessoa falava assim por acaso Loucmano você não era falou essa expressão no rariz que não está mencionado nos livros aqui de interpretação do Alcorão como o livro do Querteiro você não era aquela pessoa que cuidava das ovelhas e limpava né tosava as ovelhas comigo agora você está aqui sentado com os reis com tudo quem você pensa que é como é que você chegou onde conseguiu onde chegou Loucmano disse com silêncio escutando prestando silêncio escutando e prestando atenção não é e não me metendo onde eu não era chamado falando a verdade então a pessoa ela chega num patamar ela chega num nível não é através disto com humildade conhecimento compreensão aprendendo porque ninguém nasce sabendo nós vamos aprendendo não é e a vida é uma aprendizagem e a surata número 31 que leva o nome de Loucmano versículo 2 e 19 está aí a ética islâmica a crença islâmica você quer estudar ao Corão vamos estudar a surata número 31 do versículo 12 ao 19 vou resumir então qual é o resumo do Loucmano versículo 12 gratidão versículo 13 não comete xirque versículo 14 15 benevolência e bondade com os pais mesmo que eles não nos respeitam continuai com a bondade versículo 16 observe Allah em toda situação em todo momento se você não está vendo ele ele está te vendo versículo 17 cumpre a oração faça aquilo que é bom evite não faça aquilo que é mal versículo 18 não ande na terra não vire a cara para as pessoas não seja arrogante prepotente não seja desagradável não seja moderado baixe tua voz não fale alto não grita não seja prepotente tudo isso nós aprendemos com o Loucmano surata número 31 do Corão aprendemos com o Loucmano que era um homem que Deus deu para a sabedoria Deus deu sabedoria para ele esse homem que era escravo lá do sul lá no sudão porém Deus elevou a sua posição através do que? através do que? do conhecimento o conhecimento não vai até a pessoa a pessoa que vai até o conhecimento até a próxima e salam a la